Bom dia meus amigos do youtube, bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, fim de semana. Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedio Informática. Pessoal, publiquei um vídeo no canal, dois na verdade, onde estou explicando como funciona todo o desenvolvimento, todo o embasamento, a dinâmica, não faltam palavras para definir isso, como devemos proceder na preparação da base para fazer o contrapiso. Lá no vídeo eu resumo algumas coisas que acabaram acontecendo em relação a esse tipo de trabalho. No segundo vídeo eu estou ali explicando como você fazer o concreto corretamente. E esse aqui eu estou apresentando para vocês como ficou o local onde nós fizemos aqui ontem a concretagem. Choveu essa noite bastante. Primeira coisa, fez o contrapiso depois de algumas duas horas, três horas, até um pouco mais, vocês procuram molhar, curar, principalmente em dias quando é muito quente, quando a incidência do sol é diretamente em cima da base, certo? Devemos curá-lo. Essa curta vai manter pelo menos por uma semana, molhar de manhã à tarde, como se fosse uma laje, né? E essa área todinha que vocês estão vendo aqui, ela tem 25.1 metro quadrado, tá? E também vou deixar para vocês aqui, quanto foi gasto de material para a gente fazer essa área aqui. A espessura, pessoal, ela ficou em 5, 6 centímetros, né? Vamos calcular 6 centímetros, tá certo? E lá também eu explico como é que você deve proceder para retirar terra, como você colocar os piquetes, enfim. Então é um trabalho que muitas vezes o cara fala, ah, eu faço ali 40, 50 metros com trapiso num dia. Pode ser que você até faça, mas o resultado, como eu falo, final é isso daqui, tá? É um bom acabamento. Mostra pra gente. Vem desempenadinho, tá? Não libere a área para as pessoas caminharem em cima, menos de 24 horas, porque as pessoas podem caminhar e podem acabar, né? Danificando, entendeu? Mas enfim, mas o contrapiso tem que ser molhado duas vezes, de manhã, né? Por dia, de manhã e à tarde, certo? Principalmente em dias de muito sol, chuva, sol, calor, enfim. Bom, a área, são 25.1 metro quadrado, tá? Vamos colocar 25 metro quadrado. Foro um gasto, pessoal, um metro de areia. Desse metro de areia, me sobrou dois carrinhos de areia até lá fora. Então vamos calcular, arredondar para um metro, tá? Traço, qual que é o traço? É oito latas de areia grossa, um saco de 50 quilos, cada um, e dois carrinhos de pedra, tá certo? Vai dar aproximadamente sete latas, você pode pôr sete latas, tá? Você pode até fazer 50%, mas aí fica muito ruim para você desempenar. Então você pode pôr oito de areia grossa e sete de pedra e um saco de cimento, tá certo? Nessa espessura de cinco centímetros, conforme eu passei para vocês aqui, tá? Com esse traço, eu fiz as contas ontem, você faz aproximadamente 4.18, 4.20 metro quadrado de área, ou seja, com esse traço de massa, você pode calcular ali uma área com 4.18 metros quadrados, né? Em outras situações, você pode fazer até mais, mas quanto maior for a espessura, mais consumo de concreto. E quanto menor a espessura, mais concreto rende. Mas essa é a lógica, esse é o rendimento. Não tente aí que ele economizar, porque você pode ter problema. Então foi gasto essa área um metro de areia, foi gasto um metro de pedra, depois eu peguei mais quatro latas, né? Porque tem a pedra para a gente depilouar local, entendeu? Então acaba gastando um pouco mais. Então eu utilizei um metro de areia grossa, utilizei seis sacos de cimento, enquanto aquilo cada um, e um metro de pedra com mais quatro latas, para fazer toda essa área aqui. Certo? Outra coisa que eu vou deixar para você, que muitas vezes procura saber quanto que você deve cobrar para você fazer um trabalho como esse, não é só completagem. Aqui foi retirado, mostra para a gente lá naquele canto lá, aquele monte de pedra. Dá um zoom, vai lá mais perto ali, dá um zoom para a gente lá, que eu estou falando. Ali pessoal, tamanho, tamanho, certo? Essa quantidade de material que vocês estão vendo ali, que estão os caipos em cima, as telhas, todo esse material saiu dessa área que compreende aqui vinte e cinco ponto um metro quadrado, tá? Ali teve, deve ter ali mais ou menos ali o que? Uma, duas, ali dá mais ou menos ali mais e meio metro cubo de terra, né? Entre terra, pedra, sujeira, para a gente poder ganhar altura, tá? É um trabalho que se eu não me engano, o meu ajudante fez um dia, né? Um dia, a gente é bom, trabalhador, né? E aqui foi feito, depois jogou a pedra no dia seguinte, aí no outro dia eu vim aqui e fiz tudo o preparo e concretei. Então, vamos colocar aí dois dias de serviço, bem trabalhado, para você deixar pronto. Quanto que é um metro, Paulo, que você cobra fazer todo esse trabalho, deixando desencarnadinho assim? Pessoal, esse valor inicialmente, aqui na minha cidade, eu cobro quarenta e cinco a cinquenta reais, tá? Isso vai depender também da forma que eu vou fazer com esse nutrafismo. Aqui é um local simples, tá? No lado do Super Morado eu mostro para a gente, tá? Não é uma área onde vai passar carro, caminhão, né? Não vai ter alto tráfego. Mas se for uma situação onde eu tenho que fazer esse concreto, aonde vai passar caminhão, ônibus, van, enfim, vai ter um alto tráfego, todo esse procedimento muda, porque eu vou ter que utilizar a malha pop, vou ter que utilizar outros procedimentos, tá certo? E é um trabalho mais caro. Mas inicialmente, esse concreto aqui é esse valor que eu passei para vocês, certo? O metro quadrado. Bom, então basicamente é isso, tá certo? Espero que essas informações aqui, de fato, venham a ajudar vocês. Confiram todos os vídeos que foram feitos nessa playlist que vai aparecer do lado aí, aonde estão todos os vídeos dessa obra aqui. A gente sabe, pessoal, toda obra, né? Ou a reforma, seja uma casa no início da construção, seja uma ampliação de obra. Toda obra, né? Ela tem os seus altos e baixos. A gente muitas vezes está ali trabalhando, podem ocorrer situações onde muitas vezes nos deixam chateados, mas faz parte do cronograma da obra, né? E vai sair também alguns vídeos aqui, onde eu vou instalar e iniciar amanhã a instalação do piso vinílico. Então, por essa razão, clique aqui e confira todos os vídeos. E mais importante, se inscreva e ative o sininho e já deixa o seu like aí, tá? Precisou de uma informação adicional? Manda uma mensagem para o Paulo Pedreiro. Mas saiba, o Paulo Pedreiro não pode ficar o tempo todo tirando dúvida não, tá? Somente de manhã à tarde, sábado até o meio-dia, uma hora da tarde, mas toda mensagem que enviada para o Paulo Pedreiro é respondida, tá bom? Compartilha o vídeo aí nos grupos do WhatsApp, em redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá certo? Divulga o vídeo aí, porque o YouTube tem que ensinar. Mostra para a gente aqui mais uma vez, e é o que foi feito aqui na frente, tá? Essa área aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ela já estava feita, inclusive vocês podem observar aqui, que está impostando água, mas esse contrapiso aqui está nivelado com um contrapiso novo. Eu vou até depois estudar uma possibilidade para o meu cliente, a gente põe um dreno aqui, tá? Nesse canto aqui, aqui vai ser uma área, vai ser um espaço, aonde vai ter aqui a apresentação de, né, de, sei lá, vai ter um telão aqui, o pessoal vai apresentar aqui alguns vídeos, fotos, né? Então eu vou pôr um dreno aqui, esse aqui vai ser coberto com bambuco, tá certo? Então eu vou conversar com ela, pra gente pôr um dreno ali, pra essa água, quando chover, o mínimo que cair aqui, ela ir embora pra baixo, tá mantendo aí sempre o solo, né? Como é que se diz? Com água, certo? Não vai ser um ralo, nada disso, é só um dreno, porque a água é pouco, tá certo? Também não tem como você botar ralo aqui, porque não tem quanto essa água aí, então o mais fácil é você pôr um dreno. Então essa região estava pronta, tá certo? Essa região é a região nova, que compreende 25 metros quadrados, foi feito esse L aqui, tá vendo? É certo? E é isso daí. Depois se a pessoa quiser, de repente, preparar e fazer o cimento queimado, fica à vontade. Pode fazer aí a preparação, eu acho que ela vai querer fazer o cimento queimado, pra ficar mais liso. Aí depois você vai ser um outro stop. Tá bom? Mas como eu falei, toda a obra que você vai começar, pelo meio do trabalho, vai aparecer mais trabalhos, entendeu? Por essa razão que eu sempre falo, você profissional, procure trabalhar sempre preto no branco, ou seja, tudo por escrito, dá uma cópia pro seu cliente, outra pra você. Pra evitar problemas pra você e pro seu cliente, pra não ter aquele negócio de dizer assim, ah, mas eu disse, ele não me disse. Então, se você disse e não tá marcado, então pra quem trabalha na construção civil, sabe que muitas vezes, pra não perder o cliente, muitas vezes, acaba fazendo trabalhos adicionais, e muitas vezes fica por isso mesmo. Então, nós profissionais, devemos ter esse cuidado. E é o que o Paulo Pedreiro, faz aí há 30 anos, e levou esse tempo pra eu poder aprender. Depois de tomar muita cabeçada, hoje, com certeza, tudo que eu faço é preto no branco. Até o espio que eu vou dar na obra, é colocado no papel pra não ter problema depois. Ainda mais agora com essa pandemia, né? Até pra espirrar é complicado. Valeu? Gente, muito obrigado. Fique com Deus. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vem muita coisa por aí, viu? Fui! Tchau, tchau!